filha eu e sua mãe nos conhecemos na escola na época sua mãe me pediu em namoro mas eu não estava muito afim de namorar naquela época e alguns anos depois nos reencontramos e nos apaixonamos totalmente e dois anos de namoro sua mãe me pediu em casamento sempre ela tomando as atitudes e disse que queria ter filhos comigo passamos o ano planejando nosso casamento então tivemos o tão sonhado casamento dos sonhos vivemos momentos incríveis juntos tempo de aprender a conviver com as diferenças de um do outro estudamos trabalhamos viajamos e nos curtimos muito e com o passar do tempo começamos a sentir que o nosso amor precisava se multiplicar foi quando eu pedi ao seu pai para iniciar as tentativas e assim começamos as tentativas passaram-se um dois três quatro anos de tentativas sem sucessos vários diagnósticos e decidimos fazer a nossa primeira fertilização colocamos todas as nossas forças e esperança nesse dia porém ainda não era o momento que Deus tinha reservado para você chegar e então veio negativo sofremos muito choramos muito mas servimos um Deus presente que cuida e zela por nós e renovou as nossas forças e a esperança e não nos permitiu desistir e tiramos um tempo para refrescar a cabeça e voltar a tentar novamente Deus sempre foi a base do nosso amor e ele sempre esteve presente em nossas vidas nos ensinando que o tempo de espera não era tão ruim assim era um momento de aprendizado para nós dois colocarmos a cabeça no lugar e entender que tudo não estava sobre controle de nossas mãos pois precisamos aprender a ser ser dependente totalmente de Deus e aproveitamos este período de pausa para fortalecer a nossa união o nosso amor e curtir mais um pouco a nossa vida a dois e o papai estava para completar mais um ano de vida e sua mãe teve a brilhante ideia de me presentear com um novo integrante da família o cofre o seu irmão mais velho que chegou para mudar as nossas vidas totalmente com muito amor travessuras brincadeiras e um sentimento ainda inexistente entre nós foi aí que entendemos que faltava pouco para você chegar estávamos prontos para ter você em nossas vidas a nossa família estava ficando do jeito que sempre sonhamos e então voltamos com as tentativas agora sabendo o que a mamãe tinha e como tratar aquele probleminha o dia era 26 de outubro de 2020 quando você foi plantada no útero da mamãe a partir desse dia nossos dias não foram mais os mesmos ansiedade era o nosso sobrenome a vontade de saber se você já estava ali crescendo dentro da mamãe era enorme era cada cada noite cada dia demoravam muitas horas muitas horas estávamos loucos para saber se tinha dado tudo certo sua mãe descobriu sozinha que você já estava ali e a alegria não cabia dentro dela o tom sonhado positivo enfim chegou o sonho disse o sonho se tornou realidade e ela logo arrumou um jeito de me contar que você já estava a caminho a partir daquele dia nos tornamos pais nossas vidas tomou um novo rumo um novo sentido agradecemos ao nosso deus pelo privilégio de poder te gerar com o passar dos dias a barriga foi crescendo e a ansiedade de saber quem era você era você era enorme seu pai já tinha um palpite dele desde sempre ele sabia que era você filha mas conhecendo bem a gente tem como vocês ficaram a brincar e eu acho que é verdade e agora rosa E então, no dia 30 de janeiro de 2021, aproximadamente às 17 horas, e depois, descobrimos que era você. Nosso milagre, nossa menina, nossa princesa, nossa Maelle, aquela que oramos e esperamos por sete anos. Seja bem-vinda, nossa princesa. Te amamos, Maelle. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Amém. Amém.